Só corta um pouquinho pra nós. Bom, esse aqui é o ateliê do Claudio. O que você tá fazendo? Qual é? Ih, tá de amor. Como é que vocês se conheceram? Ele era meu professor. Já logo no nosso primeiro encontro, a gente transou. Eu preciso de amor. Amor, é estar junto. Vai aparecer, não? Para a convivência ser boa, como em todo relacionamento, tem que ter maturidade. E tudo, tudo, tudo se resume a respeito. Você sabe aquele projeto sobre cordas? Eu quero muito que você participe. Se a gente não fizer alguma coisa, não muda nada. Um baque, um soco na cara. Não quer vender esse filme? Os pacientes não sabem. Se eu tenho um problema, um transtorno, o problema é meu. Aí, olha aí. Tem ela. O que você acha dela? Não é nem um filme de rockstar. Você vai fazer um serviço de utilidade pública. A gente tá falando de coisas pessoais, velho. É um filme sério. Essa galera tá se expondo. Eu pensava que as pessoas iam ficar melhor sem mim. Comecei a me sentir insignificante pra todo mundo. E é a minha relação com a minha doença. Não é um clipe de rock. É a minha vida. O que é isso? Você tá louca? Tem pra isso? Você tá doida? Você tá ficando maluco? Eu tenho medo da solidão.